Pra todas as mulheres que foram traídas e iludidas Pra todas as mulheres que tão com raiva da vida Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima É só tu ficar de quatro que a gente vem a pica Pica, 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 pica Ao persistirem os sintomas, o médico de graça é consumado Pica, 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 pica Pica a cilindra Pica, 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 pica Pica a cilindra Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Pica, 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 pica Pica a cilindra Pica, 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 pica Pica a cilindra Caralho, mané, que barulho doidão Leve seu rico e TDA na divulgação, né? Pica nela Pica nela Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica a cilindra Pra todas as mulheres que foram traídas e iludidas Pra todas as mulheres que tão com raiva da vida Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima É só tu ficar de quatro que a gente vem a pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica a cilindra Pica, 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 pica Pica a cilindra Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Trouxe um remedinho pra aumentar sua autoestima Pica, 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 pica Pica a cilindra Pica, 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 pica Pica a cilindra Ai, 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 vai Pica nela, ah, ah, pica nela, ah Pica, 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 pica Pica Cilina, pica, 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 pica Pica Cilina Quer mais lançamentos como esse? Então acesse já Youtube.com barra Camilo Detona Pica Cilina